Que corpão, quase nem cabe nessa casa de ins Que avião, passou do meu lado e quase me levou pra Paris He's a girl, chama a tensão do pretão Beleza rara, tatuada, delicada, empoderada De cordãozinho no pescoço, cupim gentil a pimenta Pulsada, ugo de couro, passou batom cereja Passou gão para seda, nunca vi japonega Gosta da natureza, ela é mocata Uh, só pelo jeito, pela pegada, tá só na sua Virgiliana, primeira dama, I love you E decote azul, tá de parabéns Tira foto no iPhone, faz não bosta pra ninguém Ela é um anjo desenhado Que corpão, quase nem cabe nessa casa de ins Que avião, passou do meu lado e quase me levou pra Paris He's a girl, chama a tensão do pretão Beleza rara, tatuada, delicada, empoderada De cordãozinho no pescoço, cupim gentil a pimenta Pulsada, ugo de couro, passou batom cereja Passou gão para seda, nunca vi japonega Gosta da natureza, ela é mocata Uh, só pelo jeito, pela pegada, tá só na sua Virgiliana, primeira dama, I love you E decote azul, tá de parabéns Tira foto no iPhone, faz não bosta pra ninguém Ela é um anjo desenhado em corpo de... Tira foto no iPhone, faz não bosta